Na aventura de hoje, o Bebê-Aranha vai acabar sabotando o caminhão do seu pai Homem-Aranha E isso vai dar muito errado, afinal, ele leva cachaça Ai, ai, hoje, peraí, por que os potinhos estão caídos? Cadê minha Nescau? Ah, cadê minha Nescau? Ah, que laiva! Como que não tem Nescau aqui em casa? Deixa eu ver se tem leitinho Ah, não tem leite na geladeira! Ai, meu Deus! E tá vindo uns barulhos estranhos lá de fora? O que que é isso? Ah, eu vou ter que procurar o papai pra ver o que tá acontecendo nessa casa Ai, ficou escuro, João e Rafa! Ah, aquela ficou com medo! Acabou a luz aqui em casa, papai! Parece que a situação está muito complication pro Bebê-Aranha Ai, o que é isso? O que é isso, filho? O que que você tá berrando aí? O que que tá acontecendo? O que que a luz acabou? Acabou a luz! Acabou o Nescau! Acabou tudo! Eu tô ouvindo um barulho aqui fora de fritadeira! Ai, filho, deve ter cortado a luz porque o papai tá sem grana pra pagar! Ai, droga! Como eu odeio ser um fracassado! Hã? Meu Deus! O que é isso? O oficial de justiça! Ô, oficial de justiça? Ah, não acredito! Aí, cara! O que que você quer fazer aqui na minha... na minha... na minha casa? Ou por que que você tá fazendo isso, seu idiota imbecil? Aí, senhor! É melhor você acalmar suas palavras porque isso pode ser considerado desacato! Ai, foi mal! Foi mal! Sua casa está sendo colocada em leilão porque faz três meses que você não paga o IPTU! Eu sou barriga! Ai, caraca! Quer saber? Pelo uma criança não recebe crime! Caraca! Filho, você bateu no oficial de justiça! Você vai... Para, filho! Filho! Filha da... Toma aqui também, oficial de justiça, desgraçado! Você não vai tirar a minha família dessa casa! E você também! Fortão, otário, Gabigol! Ai, caramba! Agora, papai, nós temos que achar um emprego para o senhor puxar pagar dinheiro para esses oficiais e pagar o menos carro! Agora, acho que eu não preciso pagar nada para eles porque eles desmaiaram, mas eu posso pagar para o governo federal! É, papai! Eu ouvi dizer que dá para trabalhar de caminhoneiro entregando muitas coisas para Casas Bahia, para Capão e vários lugares! Ai, filho, mas para eu entregar móveis de MDF de baixa qualidade dessas empresas, eu vou precisar aprender a montar os móveis! E, papai, é muito ruim em colocar prego no buraco! Ah, papai, mas é parafuso! Ele vem tudo pré-montado! Ah, e desde que a broca seja grande, o papai consegue! Yes! Então vamos virar caminhoneiro! Vamos! Ai, minha avó ainda! Ai, minha avó ainda! Filho, a gente vai ter que... Você vai ficar em casa ou vai ajudar o papai? Ah, eu vou ficar em casa e se começar a gostar muito do caminhão, eu vou ficar bravo, hein? Por quê? Porque sim, eu quero atenção! Filho, o meu sonho sempre foi ser caminhoneiro! Eu sempre quis dirigir um caminhão muito gigante, aquele baú e aquelas coisas todas muito incríveis! Yes! Eu vou realizar o meu sonho de virar caminhoneiro! Ai, ai, parece que a situação está um pouco feia na vida do Homem-Aranha e seu filho! Ele está sem money! É complicado, né? E agora ele vai ter que trabalhar como caminhoneiro! A sorte é que ele queria muito trabalhar assim, porque sempre foi o sonho do Homem-Aranha ser um caminhoneiro! Negócio de fotógrafo já se foi, hoje em dia é todo mundo bloqueiro! E o que eu achei estranho é que ele falou que os móveis são ruins, sendo que os móveis dessas empresas são um dos melhores do mundo! E se ela quiser me patrocinar, estamos de portas abertas! E agora bora ver o que o Homem-Aranha vai fazer! Ai, estou chegando na central de caminhoneiros! Eu acho que é por aqui a central de caminhoneiros! Deixa eu chegar por aqui! Ué, João! Olha, João! Eu peguei os caminhões carregados aqui! É, a gente precisa de caminhoneiros, João! Ah, João! Eu preciso de... Agora que eu lembrei que você é editor também, né? Agora que eu estou falando do João aqui! Então... Ai, eu estou catarrendo! Tá bom! Me manda os contratantes e os caminhoneiros porque eles precisam entregar toda essa carga! Opa! Opa! Eu estou aqui! Eu posso entregar sua carga! Hum... Não sei não, hein! Qual caminhão você gostou mais aqui, Homem-Aranha? Caraca! Olha só! Deixa eu dar uma olhada! Esses três são brancos chatos! Esse aqui é super colorido e incrível! Mas... Nossa! Essa daqui era a bebida preferida do meu tio Beto! Ah, legal! Rafa, eu morrei de riso daqui porque eu tenho um tio chamado Beto também! Hein? E vem pra caramba! Hein, olha aqui! É do nome! É do nome, é! Olha só! Você tem esse Constellation aqui! Você sabia que meu tio Beto, ele morreu de cirrose? Vixe, hein! Um minuto de silêncio do seu tio Beto! Ele ficava fumando o dia inteiro na casa da minha avó e chegando a minha bisavó! Cala a boca, velha! Ele falava bem assim com ela! Muito cruel! Tá! Bom, agora eu vou pegar aqui... Você vai ter que fazer cinco entregas e pode levar ele pra casa! Tá bom, seu pato! Yeee! Yeee! Você tem super pulo achando que ia me derrubar, né? Ai, droga! Eu vou... Eu vou poder fazer... Nossa, que bagunça! Eu vou poder fazer essa entrega! Eu estou amando esse caminhão! Nossa, ele é muito lindo! Ele tem um interior de vibranium! E ele tem rodas de titânio! E ele tem muita cachaça! Yeee! Tio Beto, lá vou eu! É! O Homem-Aranha está piradinho e ele vai entregar bebidas e cachaças? É, tá doidinho! Eu não sei se o Homem-Aranha vai gostar disso! Quero dizer, o bebê-aranha! Ai, que vida chata! Cadê meu papai? E vocês nem pra levantar pra se divertir comigo, né? Ele foi virar um caminhoneiro! E com certeza ele vai comprar cigarro e nunca mais voltar! Ele vai conhecer uma garota na estrada! Vai ter três, quatro filhos pela estrada toda! E vai ter filhos todos espalhados pelo Brasil! Vai ter o bebê! A formiga! Vai ter o bebê! Aranha! Que sou eu! Vai ter o bebê! Deixa eu pensar! O bebê louva a Deus! Vai ter o bebê! O bebê, sei lá o que mais! Todo tipo de inseto! O pai vai me deixar! Ah! Se a droga! Se ele aparecer aqui, eu vou dar um jeito nele! Yes! Depois de um dia inteiro de trabalho, eu vou poder chegar aqui! É, eu adorei esse caminhão! Ele é muito legal! Eu consegui acelerar muito com ele na estrada! Ai, ai! Aqui, deixa eu estacionar ele! Aqui! Opa! Calma aí! Legal! Meu Deus, eu não cabe aí, irmão! Calma aí, vamos ver se não cabe! Um monte de me deu uma reta! Pronto! Yes! Eu estacionei o caminhão na garagem! Eu amo esse caminhão! Esse caminhão é o melhor caminhão que eu já tive em toda a minha vida! Ele é incrível! Ele é o caminhão dos meus sonhos! Eu não vou deixar ninguém fazer nada de mal pra ele! Ninguém vai poder encostar no meu caminhão! Meu caminhão é o melhor de... Hã? Hã? Eu acho que eu tô tendo alucinações! Eu tô vendo o bebê-aranha, mas ele deve estar na escola essa hora! Bom, meu vídeo fica muito escroto! Eu acho que eu vou entrar aqui na sala e eu vou ficar bem tranquilão! Yes! Como eu adoro ser otário! O melhor é burro! Olha que caminhão todo estragado! Não consigo nem entrar na garagem! Quer saber? Vou só botar esse troço aqui e ele vai ver só! Olha aqui! Botando uma bombinha! Bem aqui! Ainda bem que eu vou desligar o cabo da bateria! E o caminhão vai ter que estragar toda a corrida do alternador! Pronto! Pronto! Esse barulho de garrafa parece barulho que eu tô mexendo na mecânica! Pronto! Galera! O bebê-aranha tá fazendo uma baita de uma merda! Ele tá sabotando o caminhão do seu próprio pai! Olha que pestinha! Isso vai dar mal! Ai, pronto! Agora, pra terminar, vou grudar um iPhone aqui! Tomara que o papai não venha... Ah, já, né? Porque... Pronto! Será que ele vai sair com o caminhão já? Ai, ai! Que legal! Tá, eu já consegui beber o meu suco de laranja! Agora, eu vou pegar aqui... Olha, eu vou bater... Vou fazer uma batida! Que legal! Vou pegar o meu caminhão... Meu Deus! Como é que ele consegue sair? Tá preso! Oxi! Ai, consegui! Ai, ai! Nossa, eu espremi o teto do meu caminhão! Ele ficou muito legal! Agora, eu vou fazer mais entregas, porque eu tenho que trabalhar com o meu caminhão, que eu tanto amo! Como eu amo ser caminhoneiro! Eu posso... Ai! Eu explodiu... Ele bateu no entrante! Papai! O senhor amava esse caminhão mais que eu e eu fiz isso! Ai! Filho! Você explodiu... Ai, filha da... Olha o cadete! Meu Deus, papai! Desgraçado! Papai! Filho! Você! Olha o que você fez com o meu caminhão! Eu vou te matar, moleque! Volta aqui! Galera, nem tudo acaba bem, né? Mas eu ri muito com essa aventura e eu espero que vocês tenham curtido! Até a próxima e tchau!